Música Nosso mergulho de hoje é para projetar a pessoa de Cristo Falamos sobre diversos assuntos, mas Cristo é o centro Cristo na verdade é a motivação maior das nossas vidas A Bíblia foi escrita por causa de Cristo A beleza do céu é a pessoa de Cristo O nome mais extraordinário do universo é o nome de Cristo Hoje eu falo sobre cinco aspectos da grandeza pessoal de Cristo Número 1, a grandeza do seu poder Ele disse e está a história de Mateus 28,18 É me dado todo o poder Número 2, a grandeza de seu nome Filipenses 2,10 diz Um nome que é sobre todo o nome E como está escrito no Evangelho de Lucas No seu nome os gentios esperaram Número 3, a grandeza de sua santidade Ele foi o único homem que passou por esta terra E desafiou todos os outros homens com a seguinte pergunta Quem dentre vós me convence do pecado? Número 4, a grandeza de sua palavra João 17,17 em oração, na chamada oração Ele disse, pai, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade E finalmente, isso nos toca muito de perto A grandeza de sua compaixão Essa compaixão, essa graça, esse amor, esse favor, essa misericórdia Nos concedeu acesso ao pai Cristo, o centro das nossas vidas Vamos continuar, portanto, mergulhando E sempre nos lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Até o próximo mergulho Em nome de Jesus E até o próximo mergulho